Construtor Trapalhando Eu vou pagar 15 dólares a um boboca por metro só para fazer um quartinho de costura Você pode costurar no telhado Certo Ursula, você pode ter o seu quartinho de costura Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou pagar 15 dólares por um quartinho Eu mesmo vou fazer ele Meu Deus, tudo de novo Muito bem Ursula, e não traga o cimento Onde estou indo, pai? Puxa! Ora, seu Mondroco Pegue essas návulas também E você pode fazer tudo que eu... Tira-me daqui, Samuel Ora, mas pelo amor de Deus Ei, Ursulino Segura aqui pra mim, sim? Ora, seu Mondro, eu mandei você segurar Mas eu segurei, pai Cuidado! Oh, roda! Oh, não! Oh, não! Ah, finalmente de pé Filho, pegue essas pranchas Eu vou buscar a janela Mas que diabo está fazendo, Ursula? Estou colocando as cortinas Mas não pode fazer isso agora Espere até que a janela esteja colocada Então põe as cortinas Além disso, poderia quebrar a vidraça Certo, agora quando o bicho ficar quente Você tira ele do fogo, hein? Certo, pai Ah, acho que já está na hora Ora, deixa se ver Eu fiquei encurralado pela tinta É Mas cabeça não foi feita só pra usar chapéu Acho que não gostei dessa cor, Ursulão Ainda não gostei Certo, filho, põe o volte de piste no gancho Está bem, pai Torta de merete de limão Muito legal Ainda não gostei Ah! 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 Bem, está terminado. Afinal, Ursulino, diga sua mãe para vir ver. Ah, parece que está tudo bem, Ursulão. Agora você tem um quartinho de costura, Ursula. Acho que agora a mãe está feliz, hein, pai? Ursulão, você não colocou células e tem uma mosca sufridando aqui. Sou sério, Ursula, eu dou o jeito. Ai, 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 ai. Ai, o que aconteceu? Ai, 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 ai